Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Responde, tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando Entre tapas e beijos, eu souber ela é minha É sempre querendo mais Se me mandar embora, eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é óleo e desejo É sonho e ternura O casal que se ama, tem mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo e sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela Eu pensei em entregar meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais Mas parei por um instante E pensei um minutinho e voltei um tempo atrás Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz Isso serve como exemplo Vou fingindo, é como exemplo Você é doida demais Você é doida demais Muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais